Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer a nova geração de TVs NanoCell da LG, que é o último estágio antes de chegar na OLED. Não é uma TV 4K convencional, é um pouquinho melhor, só que ela tem assim, já vamos começar com um pequeno, ligeiro detalhe. Mano, olha isso aqui, olha isso. Parece um mini crack, não tinha como fazer uma base menor. Olha isso, negócio de abalança. Não faz sentido. Agora, vamos para o vídeo. Agora vamos lá, por que eu chamo de uma TV acima de um 4K convencional IPS? A qualidade dela, a LG, ela criou uma tecnologia que ela melhora a saturação, o brilho. Tem o Local Diamond ali que de vez em quando é exagerado, a gente vai ver isso, mas qualquer coisa que você coloca aqui fica muito bem, porque ela melhora as cores, ela corrige o que está errado. E é a combinação de um painel que é 4K, com uma baita tecnologia, com um processador que é o Alpha 7 de terceira geração LG, excelente para nome, né? Então, tudo que você coloca aqui, ela melhora em tempo real e faz ficar como se fosse a resolução nativa da tela. Antes, Pedrinho criticava aquela coisa de, ah, tem o 4K e os caras ficam contando com upscaling, só que agora ficou tão sofisticado que faz sentido colocar isso em uma TV dessa. E por que eu falo que é o último estágio antes de você chegar em uma TV OLED? Além da tecnologia em si, ela tem HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision, até que eu esqueci aqui de fazer com o dedo. E todas as tecnologias que qualquer filme moderno já pode tirar proveito, então você não vai sentir falta de tecnologia nela. E além disso, esse modelo é o Nano 86, que significa que, além de todas essas tecnologias, ela trabalha nativamente a 120 Hz. Então, tudo que você colocar aqui, mesmo o desenho, ele já fica mais fluido, porque o processador já joga nessa resolução nativa. Além da frequência nativa, claro, né? Aliás, uma boa dica para qualquer TV, se você viu Dolby duas vezes, já é uma certeza que a TV presta, viu? Que é verdade, viu? Aqui na parte traseira, nós temos uma Ethernet aqui, que você não vai queira usar, porque o Wi-Fi é muito bom, como eu disse. E aqui, esse HDMI aqui, é o que você vai usar. Por quê? Tá vendo aqui que tá escrito 4K 120 Hz? É exatamente esse modo que você vai usar no PlayStation 5 ou no Xbox. Temos também aqui o coaxial, e aqui mais duas HDMI's mais USB. Então, HDMI é o que não falta, só que tem uma específica ali que você vai usar na hora de jogar. Não se esqueça disso. Já em relação ao som, ela perde em relação ao LED. Obviamente, porque ela tem um sistema 2.0 de 20 watts, que é o padrão de TV desse tamanho. Não é um volume baixo, mas não tem aquela vibração, aquela emoção que te abraça, aquele som que te abraça na hora que você vai assistir de uma OLED. E eu gosto de abraços quentinhos. Mas já é um baita som, sai ali por baixo, se você colocar na parede, cuidado para não, sabe, limitar e ficar jogando demais para baixo. E o legal dessas TVs modernas, e você viu o quanto que elas evoluíram, é que ela tem o Wi-Fi AC realmente rápido. Então você não vai ter aquela coisa, ah, vou conectar o cabo porque os filmes hoje... Não. Você conecta no Wi-Fi, só liga o cabo de força, ele não precisa conectar mais nada. Ela já baixa o sinal, não trava, não tem problema de sinal, não tem problema de lag, nada. E o Wi-Fi dela é realmente digno de nota. Mas como nem tudo é perfeito, além da base ali que eu critiquei, porque ela parece um mini crack quando você encosta nela, ou sopra muito mais forte, ela tem um segundo problema que é assim. A tecnologia é meio que assim, acaba ficando demais, sabe quando a empresa exagera a tecnologia? Se nós formos aqui, inclusive isso aqui é o SmartMagic, o mesmo controle não vale nem a pena falar a respeito. E se a gente for aqui para a janela de login da Amazon, que não foi, porque se a TV não quer colaborar comigo, né TV? Por que você não colaborar comigo? Vocês veem um efeito ali do local diamond. Os cantos, como não tem nada, ele não acende, e ali dá para ver tipo meio que um vazamento de lege da parte de cima e da parte de baixo, não tem nada do lado, toda a iluminação vem de cima e de baixo. E aí algumas cenas como essa aqui, tipo, isso não é uma cena, mas isso acaba se percebendo em filme também. Você vê que vaza demais, as zonas ali elas são muito definidas e não tem nenhum meio termo entre os dois, entendeu? Acho que isso é uma correção que dá para fazer via software, mas eu achei que meio demais assim também. E claro, ela tem o sistema WebOS 5.0, aquele sistema que todo mundo já conhece da LG, com aquele diferencial dos channels da LG, que você vai lá cadastra, é de graça, você não paga nada e tal, com todos os aplicativos que vão sendo atualizados, esse efeito mouse aqui, que de vez em quando é legal, na hora que você vai digitar alguma coisa para procurar, porque você fica, tcham, 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 para digitar o nome completo quando não acha, na especial da Amazon, que não tem um algoritmo de busca tão bom assim, acaba atrapalhando. Então esse efeito mouse aqui é muito legal. Inclusive quando você clica aqui ele já desaparece e não fica enchendo o seu saco nem um louco ali, né? E a última coisa que vale a pena comentar é que ela tem o ThinQ AI, essa coisa impronunciável da LG, que eu não sei se vocês viram o vídeo que subiu do container da LG, é o que controla todos os smart devices deles, então você não precisa daquela TV OLED, essa aqui já faz, já tem um painel, então na hora que você conectar um ar-condicionado na sua rede, você já consegue controlá-la por aí. Inclusive se você quiser falar com ela ou dar comandos para a Alexa ou o Google Assistente, ela tem os dois, e é como se fosse a versão lá que vem na Echo, aquela Echo Dot pequenininha ali, tem isso na TV e também controla lâmpada inteligente, tomada inteligente, ar-condicionado inteligente, tudo isso num painel que é o ThinQ AI, que vamos chamar de painel da LG para um bom português, correto? Fechada essa análise rápida, que é mais ou menos uma apresentação do produto aqui, qual que é o preço dela? Acima de R$3.000 e abaixo de R$4.000 é mais ou menos o preço que você encontra ela geralmente em qualquer lugar. Se você entrar no Canaltech Ofertas no Telegram ou no WhatsApp, você pode encontrar ela mais barata. Mas se você encontrar ela por menos de R$3.000, assim, em R$2.998, compra, porque é uma baita TV. E é a TV que eu chamo de digna de sala. Não é aquela TV que, ah, eu vou comprar uma TV secundária para o quarto, ou para o terceiro quintal, ou para o oitavo apartamento. Não, é a TV que você usa principalmente na sala, porque ela não abre mão de nada de qualidade e ela tem todos os recursos para ficar muito tempo oferecendo qualidade, certo? Então se você gostou dessa TV, se você já tem essa TV mesmo aqui da geração anterior, porque na verdade mudou muito pouca coisa, comente aqui embaixo o que achou dela e até a próxima!